E aí pessoal, tudo bem? Olha que interessante, eu tô aqui com o 208, é o E208 GT, né? Elétrico, totalmente elétrico. Tive a oportunidade de testar esse carro logo quando ele chegou ao Brasil, lá no Aras Tuiuti. Inclusive, teve um evento recentemente lá com vários carros e ele tava lá de novo. É um carro muito, muito legal. Muito legal a experiência de guiar essa belezinha. E aproveitando, eu já uso carro elétrico, eu uso um Renault Zoe, que tem uma diferença de preço aí de 20 mil reais que separam um do outro. E aí dá pra gente até brincar um pouquinho aqui de vantagens e desvantagens, né? Já vou adiantar pra vocês, a minha esposa prefere o Zoe, tá? A minha esposa falou assim, não, o Zoe pra mim é melhor. Eu já gostei desse daqui por causa do visual, mas quando você vai utilizar no dia a dia, os dois é muito parecido, tá bom? Inclusive no que entrega por quilowatt e hora. Tá bem parecido aí. Só que esse daqui tem o 208 que tem uma capacidade menor de bateria, então roda 60, 70 quilômetros a menos que o Zoe. Legal? 340 por aqui, eu consegui em torno de 300, aquele ali eu consigo 400. Legal? E essa frente? Essa frente é muito legal. A minha esposa bateu o olho carro e falou, nossa, parece o Power Ranger amarelo. E eu falei, comecei a rir e falei, olha, não é que é mesmo? Esses dentes de sabre aí, ó. Legal, né? Pois é, bonito. A noite então, com esses LEDs acesos, fica muito legal. E é um carro com um visual mais esportivo, aquele lá é mais comportado. Esse aqui remete mais esportividade, mais agressivo esse desenho, né? Ele é um carro que causa mais impacto, chama mais atenção. Pra vocês terem uma ideia, muita gente já olhou pro Zoe, mas parar pra poder querer perguntar mais é quando eu tô dirigindo isso daqui. Principalmente quando você para numa cabine de pedágio, as pessoas ficam olhando, que carro bonito, né? E tal, uma cor diferente, né? Então é legal. E aqui nós temos sistema de assistente de permanência em faixa, frenagem de emergência, controle de velocidade adaptativo, o que não tem no Zoe. Porém, você paga de 20 ou quase 30 mil reais a mais pra estar nisso daqui. Porém, tem menos bateria também. Então ele custa um pouco mais, não é só o dinheiro de um pro outro, mas também a autonomia, que aqui lá tem mais bateria. Mas esse aqui entrega algumas coisinhas a mais. Além de uma experiência bem legal a bordo, mas esportiva. Tem o teto, né? Um teto panorâmico, né? Não é um teto solar, que eu acho que esse teto aqui só abre a cortina. Aqui por dentro, ele tem esse, o iCockpit, que é muito legal, o iCockpit, principalmente à noite. Depois eu vou levar vocês pra dar uma volta com ele, tá bom? Uma voltinha com ele. Um acabamento primoroso, um carro bem legal. Dirigir esse carro é bem interessante. Freio de estacionamento, tudo elétrico, né? Essa parte do controle de velocidade adaptativa, frenagem de emergência, né? A permanência em faixa. Aqui atrás nós temos um espaço um pouquinho apertado, ó. O banco regulado pra mim fica chato até de sentar. Vamos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, não é um carro pra quatro adultos, né? Aqui, ó. Aqui eu tô com o meu joelho praticamente encostado aqui, tá bom? Dá pra ir? Dá pra ir, tá? Então tem tomadinha USB, aquela coisa. Olha o teto dele aqui, ó. Legal, né? Um tetão bacana, bonito. Olha aí o iCockpit. Bonito, né? Daqui a pouco eu vou mostrar ele ligado pra vocês. Então tem tudo mais, é legal. Um carro bacana, tá? Acabamento também legal. Porta-malas. Porta-malas dessa belezinha. É um porta-malas bom, razoável. Aqui dentro eu tô com a tomada, né? Pra fazer recarga. Esse carro dá pra carregar em casa, tá? Esse carro dá pra usar esse carregador portátil. Outra vantagem desse carro, tá? Dá pra carregar, fazer o carregamento em casa na tomada de 210 da sua casa. É um 110, vai demorar mais. Esse daqui não, tá? Esse carro tem mais autonomia, mas você precisa de um O-Box devidamente com seu neutro, aterrado. Se não, não funciona. Cuidado! Se você comprar um carro desse, procure saber se dá pra poder instalar direitinho na sua casa. E não é pra qualquer lugar que você vai poder ir com ele. Porque às vezes vai ter um posto que tenha lá o O-Box, mas não é devidamente com o neutro ou aterrado e você não vai conseguir abastecer. Já esse aqui você abastece em qualquer lugar. Recarrega, né? O jeito correto é recarregar. Esse é aqui que fica. E permite também uma recarga do tipo corrente contínua, uma recarga mais rápida. Legal? Então tem aqui também. Bonito, né? Deixa eu ligar aqui o painel. Vamos lá. Esse é o iCockpit. Bonito demais, né, galera? É uma nave. Essa experiência, essas luzinhas acesas aí, esses LEDs, dão uma incrementada e deixam uma experiência muito legal a bordo, viu? Particularmente eu gostei bastante. Bom, vamos tirar esse acabamentozinho plástico só pra ilustrar pra turma aqui o coração da fera. É o coração da fera. A gente vê que tem um radiador aqui muito similar aos carros equipados com motores térmicos, até porque ele também utiliza a solução arrefecedora, né? O famoso líquido, né? O aditivo, né? Pois é, esse aqui é diferente. É uma tecnologia diferente, né? Não é qualquer aditivo que vai nesses carros. E esse aqui, além de não ser qualquer aditivo, tem uma diferença pra muitos motores térmicos. Geralmente, se você pegar um motorzão, tipo o Fiat Marea, ele tem lá os seus seis litros. Esse aqui pega o dobro, o dobro que um Marea 2.4 teria. Por quê? O líquido tem que dar conta de refrigerar toda a parte aqui de tirar calor da parte de tração, de inversor e também tem uma tubulação que leva esse mesmo líquido aqui por baixo do carro e vai lá no compartimento das baterias lá por baixo. Diferente do Zoe, né? O Zoe, eu vou mostrar, eu vou falar pra vocês a diferença. Esse aqui praticamente é só água. Eu lembro de uma vez de ter conversado de ter um sistema similar ao do Zoe. Eu não tenho certeza. Tento depois pegar essa informação pra vocês. Ele também levaria o sistema de ar-condicionado pra refrigerar as baterias lá atrás. Mas eu acho que não justifica. Por que não justifica? Porque eu tenho toda uma tubulação de água indo lá pra trás. Eu vou até deixar pra vocês a imagem de uma plataforma dessa que tem lá no Senai, Piranga, mostrando o detalhe da tubulação de água, tá bom? Então, muita água pra tirar calor. Isso produz calor. Então, ainda mais um sistema desses que pode ser abastecido com corrente contínua, né? Aí, você tem uma bateria convencional. Se der problema, ela vai também gerar problemas eletrônicos no carro. Você não tem só a bateria de tração. Você também tem uma bateria pra fazer funcionar os sistemas 12 volts do carro, né? Os faróis, os equipamentos, os acessórios, tudo funciona. Os vidros elétricos, os retrovisores, tudo funciona ainda com o sistema de 12 volts, tá bom? Então, tá aí o coração da fera. Já que a gente tá comparando, né? A gente pode ver aqui o Zoe. Eu tô aqui com uma cabine com menos pegada esportiva. Esse som de boas-vindas que ele passa pra vocês. Ele tem um visual, sim, um pouco mais modesto, vamos dizer assim. Mas é um carro extremamente eficiente, extremamente prazeroso a dirigir. Como eu já disse pra vocês, a dona onça prefere esse do que aquele bonitão ali, tá? E eu também gosto muito desse carro. É o carro que eu escolhi ficar com ele. Fiz um plano de assinatura, na verdade. E posso mostrar aqui pra vocês. Olha que legal. Bem simplificado, perto do 208, né? Bem simplificado. Porém, olha o que eu tenho aqui quando o banco tá regulado pra mim. Eu tenho mais espaço, tá? Eu tô com a cadeirinha de bebê montada aqui de boa, tranquilo. Afastei o banco pra frente. Já ia falar arredar. O pessoal fica... Então, tipo assim, ele é mais espaçoso. Porque é uma plataforma já pensada pra ser elétrica. A amarela que pega seis litros lá, pessoal. Seis litros de aditivo. E esse daqui também tem um sistema. Tem água no sistema de arrefecimento dele. Mas é diferente do 208, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Porta-malas, capacidade maior. Eu consigo colocar mais... Talvez umas duas malas aqui. O outro lá eu não consigo colocar duas malas. Aqui eu consigo. Então, ele tem uma capacidade maior de porta-malas. E mais espaço para os passageiros. Vamos dar uma olhadinha lá na frente no compartimento do motor. Aqui nós temos o coração da ferinha. Tranquilo. Mas olha só. Ele tem tipo um turbozinho elétrico que força o ar passar pelo motor. Então, você tem a refrigeração desse motor a ar. Sacaram? Quem refrigera o motor é ar. Quem refrigera a parte de inversor e tudo mais é o líquido de arrefecimento. Tem um líquido aqui de arrefecimento. Tem um radiador também. Mas, porém, quem faz a refrigeração das baterias é o sistema de ar-condicionado. Então, esse sistema de ar-condicionado, ele tem dois evaporadores. O que é o evaporador, pra quem não sabe? O evaporador é aquelas saídas, né? É o que permite a saída. É o que permite sair aquele ar frio lá pra você lá dentro. Então, esse carro tem o evaporador pra cabine, pra manter a cabine geladinha, pra você não sentir calor. Mas ele tem também um evaporador direcionado pras baterias. As baterias ficam bem fresquinhas com ar-condicionado só delas. Pra quem quiser saber maiores detalhes, eu vou deixar na descrição do vídeo um especial que a gente fez do Renault Zoe. Tá bom? A gente fez um especial, tá lá no canal da Renault. Tá bom? Então, tá aí o Zoe. Um carrinho que eu gosto muito. Uso diariamente esse carro. Um carro delicioso. Tá bom? Então, pra atender a demanda da minha família, da minha esposa, esse carro é perfeito até pra levar criança na escola e tudo mais. Mas hoje, se eu tivesse sozinho, solteiro, talvez eu poderia escolher um desse também. Tá bom? Os dois carros são bem interessantes. E aí, escolha difícil pra você? Eu acho que pra maioria dos homens, né? Vão gostar desse visual mais chamativo aqui do 208, né? Um visual mais esportivo, né? Mas olha, eu sugiro, se você tá com vontade de comprar um elétrico, que você ande no 208, faça um test drive. Mas também, eu acho que tem a opção de você locar um carro desses aqui, um Renault Zoe, pra você sentir o que é. Tá? É legal pra você ver qual que é a sua necessidade, né? E demanda. Como eu já disse, é você sozinho, não tem filho. E no máximo, a namorada, a esposa que vai andar, um 208 aí vai te atender bem. Até com criança também vai dar. Mas se você quer um pouco mais de espaço, um pouco mais de autonomia, principalmente autonomia, esse daqui tem mais autonomia. Porém, esse daqui não tem as babás eletrônicas de segurança, que eu acho fundamental. E esse aqui tem. Por que que não dá pra fazer dos dois com tudo que o outro tem? Que pena. Mas é isso aí. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu ver no 0 a 100 qual que anda mais e também ver se realmente o consumo deles é parecido. Muito bem. Agora, eu vou aproveitar aqui essa parte bem plana. Coloquei ele aqui no modo normal. Nada de eco. Tudo bonitinho. Pra quê? Eu quero ver. O nosso 0 a 100. Tá bom? Vamos ver? Quanto que ele vai dar? É, tá, tá, tá. Tudo certinho. Pé embaixo. Vai. Muito bom. Quanto será que foi o 0 a 100 dele? Ah, menina. Aqui, ó. Aqui, ó. 9.6. Eu gastei 150 metros pra isso. Legal, né? Pista livre. Vai. Agora foi 8.9. Agora foi 8.9. Foi melhorzinho. 8.9. Ok. Tá aí. Né, pessoal? Algumas... É... 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 É um equipamento de celular, né? A gente não é aquela coisa tão confiável. Mas deu pra ver que ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido, sim, do que o Zoe aí no 0 a 100. E eu pensava que o Zoe era mais rápido. Por quê? Porque ele dá a impressão que é mais rápido. Talvez por esse carro aqui ter mais chão, ser mais esportivinho, ser mais baixinho, ele dá... Ele não deixa você sentir que tá andando tão rápido. Por ele ser, talvez, ter essa sigla GT no nome dele, né? Esse sobrenome GT. Então, de fato, por ele ter esse comportamento dinâmico, mais esportivo, ele passa também a sensação de não estar em velocidades muito altas, quando ele tá com uma velocidade mais alta, acelerando mais rápido, né? E também nessa tecla, nessa configuração esporte, a direção também fica uma delícia. Fica mais firme, fica mais pesadinha. Bem interessante o carrinho. Show! Parabéns aí a Peugeot por trazer ao Brasil e brindar também os brasileiros. Os brasileiros aí com esse carro e também a Renault, né? As duas são concorrentes, obviamente, não é nenhum vídeo pago aqui, né, galera? A Renault também com o Zoe, que é o carro que eu escolhi pro meu dia a dia. São excelentes carros, espero poder testar mais carros elétricos e mostrar pra vocês aqui no canal.